Olá pessoal, vamos embora saborear uma sopinha gourmet de vermelha. Pessoal, vou explicar como eu fiz a sopinha. Tem um passo a passo aqui, só que o vídeo ainda tá sendo processado, quer dizer, quando eu tô fazendo aqui, né? Mais um vídeo quando eu postejar ele, aí daqui a pouco eu vou colocar o outro e esse aqui por último. Gente, vou comer com pão. Aqui o pessoal usa muito sopa com pão, tá? Super comum. Então, aqui no fundo do prato eu coloquei uma folhinha de covinha aqui, cortadinha. E eu, se ela me enche. Eu sumi vidas frescas congeladas. Eu durei a cebola com alho. Depois coloquei o alho poró. Coloquei pimentão. Tem gorgumelos. Olha aqui, os gorgumelos com o pão fatiado. Olha isso. Olha isso. O que mais que eu coloquei? Batatinha. A sopinha também tem batatinha. Cubos de carneiro assado. O que mais que eu fiz carneiro assado, não sei se o bolinho. Olha isso. Olha a batata. Aqui eu coloquei queijo, olha. Moçarela em cima da sopa. Ok. Assim, ó. Essa não tem ervilha ceca, não. Só ervilha fresca, tá? Ela tem cenoura também. Cenoura picadinha, ó. Ó. Um couvinho. Hum. Já, já vai sair aqui. Quando eu postar esse vídeo, já vai estar no vídeo da receita, tá? Da sopa gourmet. Tá. Tá. Eu coloquei pouca ervilha, porque eu quero ter aqui os vegetais mistos. Olha. 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 Estão chato. Bastante chave também. Comendo bastante aqui embaixo, pra engajar mesmo no canal, tá? O like, tá, gente? Porque pra outras pessoas também viram o vídeo, conheceram o canal, tem pessoas aqui também que não se inscrevem no canal, vem aqui, pegou a receita, assiste um vídeo, mas é incapaz de ver. De se inscrever no canal, não sei porquê. Não custa nada, de graça. Hum, não ficou assim, que massa, não gosto de prazer. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Eu também gosto de couve. Tô esquecendo da parada. Juntou cheia. Ficou bem forte a sopa. Que bom. Só ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E se você não esquece do canal, gente, se inscreve no canal. Beijo, tchau. Tchau.